Fala galera, beleza? Eu sou Paulo Vaz e vocês estão no Inside Cars. Se ainda não são inscritos no nosso canal, se inscrevam agora e ativem aqui embaixo no sininho as notificações para ficarem sabendo de tudo que a gente traz para vocês. E hoje com mais um IC Responde, desta vez sobre o A4 Havan, que foi o vídeo desta semana. Vamos lá para as perguntas. Então vamos para a primeira pergunta. Aliás, foram várias perguntas nesse questionário que a gente faz lá no nosso Instagram. Arroba Inside Cars TV. Se não segue, segue lá a gente. O Ale Beveríssimo perguntou, vale mais a pena do que um Tiguan R-Line? Cara, se você não precisa de 7 lugares e não precisa de um porta-malas de 700 litros, que é o que tem o Tiguan, acho que o de 7 lugares tem um pouquinho menos, vale muito mais a pena. Eu acho um carro mais bonito e com acabamento um pouco melhor, né? Com acabamento da Audi e não da Volks. Apesar do acabamento da Volks é muito bom. Então eu acho que vale sim. O Zé Inácio Santos perguntou qual o valor dela lá fora e aqui. Zé, na Alemanha esse carro custa 35 mil euros, a partir de 35 mil euros. Aqui ele custa R$199.990,00. Na versão S-Line, que é a única versão que vem para o Brasil. E aí o Pacheco LF perguntou, Audi tem planos de trazer as outras versões, tipo a 4 e all-road? Que eu saiba não, tá, Pacheco? Neste modelo, não. Eles só trazem a versão S-Line, vendida como versão única. Ela inclusive não tem nem opcionais. Tudo que tem no carro, tem no carro e acabou. Você não pode pedir mais nada, nem menos nada. Mas logo deve vir uma nova e eu não sei se eles vão trazer. Esse tipo de carro não vende muito, essa é a verdade. Então eu duvido que eles tragam outras versões, sendo muito sincero. O Juncalto perguntou, o bagageiro... Cara, isso é legal. Uma pessoa que gosta de SUV, de... olha aí. A pessoa que gosta de... de uma boa SW faz uma pergunta, não sobre o porta-malas, mas sobre o bagageiro. O bagageiro é realmente de uma estate ou é pequeno? É realmente de uma estate. Ele tem mais de 500 litros, tem 505 litros de capacidade. Ou seja, é um belo porta-malas. Ou no caso, um belo bagageiro. O Lucas Garebe perguntou, posso descartar todos os SUV nessa faixa de preço e morar nessa coisa maravilhosa? Pode. Como eu disse, se você não precisar de um porta-malas do tamanho do Tiguan, pode. Porque ele é muito bom. E olha, vou dizer, é muito melhor de andar do que qualquer SUV. O Raul SN pergunta, existe algo melhor que uma perua dessas? Existe. Mas, enfim, são carros completamente diferentes, com preços diferentes, mas realmente é um espetáculo. O Eduardo 007 pergunta, aceita gasolina comum? Cara, aceita. Não vai deixar de funcionar porque você colocou uma gasolina comum. É claro que quando você tem um carro desse, pô, o carro custou 200 mil reais, seria legal trabalhar com um pódio, né? Convenhamos, ou com auto-octanagem, pra não ser de uma marca ou de outra que eu esteja falando aqui. Tá bom? O Jones Amâncio também perguntou, valeu Jones, mais uma vez pela sua participação, cara. Sobe amadurecer ou já sente a idade? Sobe amadurecer, o carro tem um nível alto, então é difícil você falar, ah, nossa, que horror, putz, já passou do tempo dela. Porque é um carro que quando era zero, ele já estava num nível muito alto. Mas eu acho que hoje, se eu fosse fazer alguma ressalva, seria só quanto a central multimídia. Já ficou pequena, eu acho que ela já está em um funcionamento um pouco defasado. Inclusive aqueles botões de comando, aquela rodinha, que eu não gosto muito. Então eu acho que já ficou um pouco defasado. Mas, assim, soube amadurecer e ainda é um carro muito bom de andar. Muito bom. O Augusto Kist perguntou, quais são as vantagens e desvantagens em relação ao sedã? Eu acho que a vantagem é que tem um porta-malas maior, então você tem espaço, né, até o teto do porta-malas. Desvantagem? Nenhuma. Cara, é uma SW contra um sedã. Eu não consigo achar que um sedã é melhor, ou mais bonito, ou mais funcional. O tamanho deles é o mesmo, então. O Alexandre Goulart perguntou, continua uma M de espaço entre os bancos da frente e os bancos de trás? Não, melhorou muito. Muito mesmo. Esse carro tem bastante espaço. Não é bastante, é uma coisa, nossa senhora, como dá pra esticar as pernas. Mas, assim, os primeiros a quatro eram tristes. Basicamente não sentava ninguém atrás de um adulto que estivesse dirigindo, tivesse um tamanho, sei lá, 1,80m de altura. Mas melhorou muito. Não continua uma M, como diz você. Caio César Padua perguntou, adoro um posto de gasolina, como o Cadu postou? Cadu, se for em relação ao carro que eu tô pensando, o Cadu tava com uma RS4, tá, Caio? Que então tem 450 cavalos, é um outro tipo de carro. Mas não é um carro econômico. Ele fez, na média comigo, essa semana que eu fiquei com ele, 7,3 km por litro e eu só andei na cidade. O Felipe Shaw, o Felipe, eu acho que é assim que fala o seu sobrenome. Se eu errei, me desculpa. Pode me corrigir aqui embaixo, tá? Ele perguntou, quatro pessoas e porta-mala cheio, aguenta? Aguenta. Ele tem 190 cavalos, como eu acabei de falar na resposta anterior, e 35, 36 kgfm de torque. Então, ele faz de 0 a 100 em 7,5 segundos. Então, ele tem fôlego, bastante fôlego, tá? Pode comprar à vontade e viajar com a sua família, tá, Felipe? E o Lipe Paiga? Ô, Lipe, você por aqui perguntou, pelo preço, você iria de A4 ou 320i? Cara, 320i é um carro que eu gostei bastante, eu achei bonito o carro. É um carro mais moderno, acabou de ser lançado e... Só que assim, eu... não adianta. Eu gosto mais, eu me sinto melhor num Audi do que num BMW, eu confio mais num Audi do que num BMW, e essa A4 é um A4 Havan, né? Se fosse sedã, eu acho que eu pensaria. Mas entre A4 Havan e 320i, eu iria de A4. E agora, vamos para as perguntas gerais, que o pessoal, um monte de gente fez as mesmas perguntas, então, eu vou responder de forma geral. Não se sintam desatendidos por causa disso, tá bom? Sintam-se respondidos um a um. Legal? O pessoal perguntou bastante. Q5 ou A4 por 199 mil? Cara, eu não gosto do Q5. Eu acho um carro feio. Não me convence, nunca gostei do Q5, então, com certeza eu iria de A4. Mas se você gosta mais de SUV, vá de Q5. É um ótimo carro. Agora, eu optaria pela A4 Havan. Outra pergunta que um monte de gente fez, inclusive, no vídeo, do vídeo de teste de terça-feira, é se eu prefiro esta A4, 4 Havan, ou a Piru S60. Eu vou responder a mesma coisa que eu respondi lá. Isso é mais ou menos como escolher qual é o filho favorito. Eu acho que são dois carros muito bonitos, lindos. Agora, eu acho que em desenho, o S60 me agrada mais. Mesmo internamente, ele me agrada mais. A Volvo conseguiu trazer uma modernidade e um luxo mais espartano. Então, que é característica da escola escandinava de design. Como eu já falei, e falei também no IC Responde da C30, do Mercedes-Benz C30. Então, me agrada muito. Agora, eu precisaria dirigir o Volvo, o S60. Porque a única coisa que me faria decidir entre um e outro seria a dirigibilidade. Porque a dirigibilidade do A4 é impressionantemente boa. Então, se o S60 tivesse a mesma dirigibilidade do A4, ou melhor, eu iria para o S60. Senão, eu ficaria com o A4. Certo? E por último, e aí, é uma pergunta com uma resposta um pouco mais profunda, que muita gente perguntou, por que o mercado de peruas vem acabando? Confesso que eu não entendo. Eu imagino que sejam alguns motivos que o pessoal prefira passe a comprar um SUV ao invés de comprar uma Station Weapon. Eu acho que a posição de dirigir, a altura maior do solo e a posição de dirigir mais alta, muita gente se sente mais segura, se sente com maior controle em relação ao que está acontecendo em volta, o que está acontecendo no trânsito e com maior controle do carro, por consequência, com maior controle do carro. Eu acho isso uma grande besteira, eu acho que tem muita gente que compra SUV e fala, ah, mas o porta-malas é melhor. Não é. Não é. Olha essa perua, tem 500 litros de porta-malas, é maior do que muito SUV que tem para vender, é por aí. Por exemplo, um Compass, não tem nem de perto 500 litros de porta-malas. Então, isso é uma ilusão que o SUV tem mais porta-malas do que uma SW. E mesmo assim, o controle de uma SW é melhor do que de uma SUV. Eu acho que o pessoal pensa na altura do solo e fala, ah, é mais seguro, é melhor para andar numa rua esburacada. Eu acho isso uma balela gigantesca, são duas balelas aí. Primeiro, ele não é mais seguro porque ele tem um centro de gravidade mais alto. Segundo, que boa parte dos SUVs tem uma suspensão mais dura justamente para compensar o centro de gravidade mais alto. Então, o carro não tem muito jogo. Enquanto um SW ele está perto do chão e você consegue ter uma suspensão um pouco, um pouco não, muito melhor, trabalha muito melhor, ou seja, em ruas esburacadas o carro se performa muito melhor, em curva ele é muito melhor, então, eu não consigo entender. O espaço interno dos SUVs não é nada disso, a não ser, claro, salvo exceções, o porta-malas não é nada disso, não consigo entender, mas eu acredito que essas sejam as razões para que um SUV hoje seja mais vendido do que um SW. Infelizmente. certo, pessoal, espero que vocês tenham gostado, se ainda tem alguma dúvida, pode perguntar aqui embaixo que eu vou responder um a um, e se ainda não são inscritos no canal, se inscrevam e ativem aqui embaixo no sininho as notificações para ficarem sabendo de tudo que a gente traz para vocês. Um grande abraço e até terça-feira.